Outro acessório relacionado ao tiro, pessoal, é esse coletor de cápsulas, tá? Ele é um equipamento bem interessante também do fabricante Condor, tá? Ele foi fabricado para ser colocado na AR-15, M16, ou qualquer arma longa que tenha projetos de preferência de 5.56, 7.62, essas cápsulas grandes, né? Ele é um simples saco coletor com uma armação metálica e pano, tá? Você envolve isso aqui na sua arma e encaixa essa lateral na saída do seu estojo, tá? A saída do ferrolho ali da cama, você instala essa parte aqui para coletar todas as suas cápsulas utilizadas, tá? Ele tem que ficar bem rígido para não escapar. Ficando bem rígido, bem rente a sua arma, ele vai coletar todas as suas cápsulas. E depois, no fim, ele tem um zíper aqui embaixo, que é para você dispensar facilmente todas as suas cápsulas arrecadadas. É bem legal, é um projeto simples, mas bem engenhoso para quem não quer perder as suas cápsulas caras, né? Quem faz recarga, ou para equipes de segurança pública, policiais, que tem armamento em helicópteros e tudo mais, para não deixar as cápsulas dos tiros caírem na cabeça dos cidadãos ou no meio da rua, tá? Coletor de cápsulas Pondo, interessante. Foi testado no calibre inferior, foi testado no 380, aquela cópia do R15, no calibre 380 não deu muito certo, tá? Porque a cápsula é muito leve e ela não caía direitinho aqui, tá? Mas para armamentos maiores, cápsulas maiores, isso aqui vai ser bem útil. Ok? Isso aí, testado. Valeu!